Semi-joias de muito bom gosto e qualidade garantida. Eu estou falando da Realeza Semi-joias de Limeira. Dentro da loja, o colorido é de se perder de vista com as inúmeras peças de tamanhos e tipos, um mais sofisticado que o outro. Peças que chamam a atenção pelos detalhes, o requinte e o charme que cada uma delas tem em especial. E não se prendem apenas as colares e gargantilhas. Os anéis, brincos, cada um deles também tem sua característica própria. A intenção é essa mesmo, fazer do espaço um diferencial, que se destaca na linha de festas e grandes eventos. A base da produção é feita com peças de fundição em zircônia e banhos de ouro e prata. Isso é o que chama a atenção de quem vem com interesse nas peças. Com apenas seis meses de linha em atividade e com as portas abertas, a empresa planeja ampliar o espaço em breve e expandir as vendas fora do espaço físico. Todo este requinte, muito em breve, vai sair também da loja física e ganhar força em outro meio de comunicação não menos importante. As vendas a partir dos próximos meses serão também pela internet. Um mercado que não para de crescer, por isso a intenção ambiciosa para um produto que vem da melhor qualidade.